Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Factory Town. Tem jogo que não tem jeito, tem jogo que a gente não consegue abandonar. Bom, eu estou iniciando essa série aqui, não é bem uma série, ela é mais um desafio assim mesmo, mas de qualquer maneira o jogo acabou de atualizar para a versão 2.0, então não é à toa não. Mas essa mudança do 2.0 para a nossa última série não teve tanta coisa diferente não, a não ser o que eu vou mostrar para vocês conforme a série for rolando. E já aqui no começo da série também, eu já vou mostrar para vocês qual foi a mudança mais importante. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui um novo jogo. Vocês já devem ter visto aí na Thumb que trata-se de um desafio, né? E qual que é esse desafio, Marcelo? Bom, vamos lá. Vamos personalizar o nosso mapa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, o cenário é padrão mesmo, começando o mapa aqui. Pouca gente sabe, muita gente sabe e muita gente não dá atenção para as configurações de regras do Factory Town, tá? Mas nas configurações de regras vocês podem aí praticamente fazer o desafio que vocês quiserem para vocês mesmo, entendeu? Você não é obrigado sempre a começar o jogo do modo padrão. Você pode criar ali a sua história da maneira que você quiser, tipo o estilo Reward, sabe? Só que sem a batalha, basicamente isso. Mas as configurações de mapa, vocês podem brincar à vontade, tá? Então, nós vamos iniciar aqui um novo mapa, e aí eu vou editar esse mapa aqui. Então, qual que é a minha ideia aqui? O bioma inicial vai ser ilhas. Aí ele já muda ali atrás para mim. Só que nos biomas disponíveis, eu vou colocar aqui, ó, nenhum. Tá? Quando eu clicar aqui em nenhum... Pera aí, deixa eu colocar tudo primeiro. Nenhum. Aí, boa. Agora sim, agora mudou. Agora está sim, certo? Então, agora eu tenho nenhum bioma em torno do local aonde eu gerei aqui, tá? Então, fora o local, o ponto de nascimento, né? Se eu tirar aqui, ó, o local de base inicial, se eu desligar, reparem que não tem nada. Aí a gente não consegue começar o jogo dessa forma. Então, isso aqui eu tenho que deixar no mínimo ligado, tá? E aí, pô, Marcelo, mas não vai ter recurso nenhum. Como é que você vai fazer? Então, os recursos iniciais que tem no mapa aqui, a gente consegue fazer bastante coisa. Só que esse desafio aqui, ele vai ser baseado nos pontos de comércio. Reparem que aqui tem uma configuração aqui, ó, dos pontos de comércio. E esse 35 aqui, ele representa a chance de vir um ponto de comércio quando você libera um novo mapa. Um novo chunk, né? Quando você libera um novo chunk de mapa. Então, o que eu vou fazer para que esse desafio seja viável, né? Eu vou subir isso aqui para 100%. Ele vai continuar em 35 aqui, tá? Mas é 100% já, tá? É que ele só não mudou aqui. Mas aqui já é 100% já. O que vai acontecer agora? Toda vez que eu comprar um terreno novo, automaticamente vai ter um posto de comércio. E é exatamente nesses postos de comércio que vai ser baseado o nosso desafio. Porque a gente vai depender da sorte, né? E da aleatoriedade do jogo para poder evoluir, tá? Porque até o ferro, né? Se eu chegar até o ferro e eu não tiver encontrado minério de ferro nos pontos de comércio, eu estou travado no jogo, tá? Então, eu preciso ir comprando terrenos até encontrar minérios de ferro ou coisas que proporcionem a minha evolução através dos pontos de comércio. Lembrando, né? Para quem não sabe, os pontos de comércio, eles proporcionam três trocas, tá? Que elas são de boas para ótimas, tá? Dificilmente é uma troca ruim, tá? Mas como vão ter vários postos de troca, então a gente vai poder trocar entre um posto e outro. Vai ser interessante, vai ser interessante. E, é claro, né? O mais importante aqui, um recurso que voltou, que havia sido retirado, que é a geração de mapa infinita. Tá? Então, com essa geração de mapa infinita aqui, eu posso ir comprando terrenos infinitamente que o jogo sempre vai estar gerando um novo. Tá? Essa configuração tinha sido retirada do jogo. Agora eles colocaram de volta, tá? Na parte de recursos do jogo, o que eu vou fazer? Esse aqui, recursos globais, é a maneira como os recursos são espalhados, tá? Então, se eu colocar 100% aqui, reparem que espalhou demais o recurso, então não sobra recurso nenhum. Então, eu não vou mexer na geração de nenhum recurso aqui, tá? Eu não vou mexer em nada. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o espalhar em zero. Dessa forma, os recursos vão ficar bem aglomerados aqui, tá? Então, essa daqui vai ser a minha configuração, tá? De mapa para a gente fazer esse desafio. Aqui na seed aqui, eu vou ir girando aqui algumas aleatórias até eu achar aqui um interessante aqui para iniciar. Deixa eu ver aqui. Esse aqui parece legal. Esse aqui parece interessante, que sobrou um espacinho aqui para o lado de fora aqui. É, esse aqui parece interessante. Beleza, vamos lá. Sem mais delongas, vamos iniciar esse desafio. Criar o mapa. Vamos lá, vamos ver o que eu vou conseguir aprontar com isso aqui. Primeira coisa, basicão, né? Pegar madeira. Vamos lá. Puxa a madeira para cá. Vamos colocar as casas, né? Sempre importante pôr as casas. Vamos colocar já aqui assim, ó. Uma, duas, três, quatro casas. Que é o que eu tenho disponível por enquanto. Já dá para pôr as ruas já, né? Porque eu já tenho madeira. Gasta madeira para pôr as ruas. E vou colocar aqui dois cidadãos de bem para entregar. Aí, para entregar o serial para eu começar a gerar moeda amarela, né? Então, beleza. Já estou começando a gerar moeda amarela. Eu não percebi na hora que eu gerei o mapa, mas a minha pedra está meio escondida ali atrás. Mas, de qualquer maneira, eu consigo chegar lá de boa. Assim, ó. Vou trazer esse caminho até aqui. Como eu tenho agora, né, casas aqui. Então, significa que eu posso pôr mais cidadãos de bem enquanto eu tiver dinheiro. Cada um gasta cinco. Então, vamos pegar quatro aqui para pegar pedra e começar a armazenar essa pedra. Ah, Marcelo, mas, pô, não tem nada. O que você vai fazer nesse mapa? Então, eu tenho aqui, nesse início aqui, para quem é mais experiente no jogo, já percebeu que eu tenho tudo o que eu preciso aqui, né? Para chegar até o ponto de fazer as gerações aleatórias. Inclusive, tem peixe aqui perto, ó. Inclusive, para fazer as gerações aleatórias, né? Aleatórias não, infinitas, né? As fazendas, né? O reflorestador. Então, quem é mais antiguinho aí no jogo aí já percebeu isso. Mas, quem está chegando agora, né? Deleite-se aí com um joguinho bem relaxante, bem interessante. Eu vou colocar mais um cara aqui. Será que eu consigo pegar peixe dessa distância aqui? E entregar direto na casa? Não consigo, né? Está muito longe. Não consigo. Tá, vamos lá. Então, você aproveita e vai guardando algodão? Pode ser. Vai guardando esse algodão aí também. O que eu preciso agora? Eu preciso agora da serraria para começar a fazer... Aqui, ó. A serraria. Para começar a produzir. Vamos pôr ela aqui? Pode ser. Aqui. E aí, a serraria, ela vai trabalhar por enquanto... É, eu não tenho mais gente, tá? Para aumentar aqui as pessoas, eu preciso aumentar o nível das casas. E agora, o nível das casas aumenta automático conforme a XP, né? Vai subindo. Só que eu posso aumentar o número de casas que eu coloco através da população aqui, né? Quem perdeu a última série mudou isso, tá? Agora, a gente aumenta a quantidade de casas que a gente coloca através do nível de população. E aí, é através da felicidade, né? Se eu não me engano. Acho que é. É felicidade. Isso mesmo. Então, quanto maior a felicidade, quanto mais itens eu entregar, melhor, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Essa aqui é a mudança primordial, né? Dessa atualização 2.0. Que é a user interface, né? Que é a tela, né? A maneira como o usuário enxerga as coisas na tela. Agora, tudo se resume a isso aqui, ó. Tá? Quando você clica em uma estrutura, ele te oferece agora separado, ó. Produção, receita, inventário. Esse aqui, se tiver água, né? Claro, né? Melhorias. Mas, é... É... Micellanea. Status. E deletar o item, né? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que colocar uma receita aqui. Então, vamos lá. Placas de madeira, ó. Minha primeira receita. Então, eu vou colocar um cara aqui. Eu não tenho dinheiro. Peraí. Cadê você? Tá pegando algodão? Vem pra cá. Vem pra cá você que tá pegando algodão. Eu quero que você venha para cá E eu vou segurar o shift aqui Eu quero que você pegue placas de madeira E coloque aqui E aí você pegue os troncos E mande para a produção De placas de madeira Certo? E agora eu aperto o esc e ela inicia o processo Olha lá, ela pega o tronco Leva para lá E aí quando tiver placa de madeira Ela traz de volta Pimba, aí pegou a madeira E aí ela fica nesse Pega e traz Pega e traz E aí eu vou começando já acumular ali As minhas plaquinhas de madeira A minha próxima construção Se eu não me engano não é construção não Preciso evoluir aqui Assim que eu tiver 20 placas de madeira Eu posso fazer a evolução Então agora é só olhar a vela queimar Até ter 20 placas As casinhas começaram a atingir nível 2 Então isso significa que eu posso já Pôr mais população Então agora eu tenho espaço aí para Colocar mais gente para trabalhar Então vocês dois Que eu acabei de colocar O que vocês podem fazer? Espera aí que eu vou arrumar um lugar Ah, vamos aumentar aqui A produtividade disso aqui Está muito lento Vamos colocar mais gente para trabalhar aqui dentro Porque já já eu vou precisar começar a produzir papel Já posso evoluir para o nível 2 Boa Aí libera mercado de alimentos Escola Loja comum E as pesquisas E as pesquisas Então vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer aqui Vamos disponibilizar o mercado de alimentos Vou colocar ele mais ou menos Onde eu posso pôr ele? Vamos pôr do lado de cá Porque ele pega essa área inteira Tranquilo Então vou pôr o mercado de alimentos aqui Acho que já dá para pôr a loja comum também Também já dá para pôr a loja comum Dá para pôr ela aqui Certo? E aí eu já posso começar a fazer entregas aqui Para me dar moedas vermelhas na loja comum Deixa eu só puxar a rua aqui Para interligar as casas Beleza E aí eu posso começar a fazer o que agora? Fazer entregas de tábua para cá Só que o meu rate de produção de tábua Na verdade não é o meu rate É aqui a minha taxa de transferência desse cara aqui É muito lenta, né? Então vamos colocar você para ajudar a trazer tábuas para cá Assim O que eu posso vender aqui? Eu posso vender algodão direto Então Está pensando o que? É rapaz Já pego o cabra aqui Opa Disfarça Pego o cabra aqui E já entrego algodão para começar a venda de moedas vermelhas Como eu estou começando a acumular madeira Eu não vou vender minhas placas de madeira agora não Já comecei a entregar moeda vermelha Está subindo Nice Eu vou ir atrás desse peixe aqui Se eu colocar uns caminhos aqui Tipo assim Eu consigo chegar nesse Fazer um tipo de um pier aqui Assim Olha lá Aí eu consigo chegar até aqui E aí eu puxo aqui Nice E aí eu consigo colocar um cidadão de bem Para dar uma puxada de peixe Aqui eu tiro um daqui E aí eu posso puxar o peixe Direto para o mercado Certo? Vamos puxar aqui uma estradinha para ele Aí E ele começa a puxar o peixe E aí o mercado ficou longe agora daqui Para fazer a entrega ali Ó Nível de população subiu Já dá o clique Mais quatro casas Muito bom Aperto o Q aqui já Mais uma casa Mais uma casa Talvez mais uma casa aqui Quanto mais casa eu colocar Mais gente eu posso pôr, tá? Não esqueçam desse detalhe Puxar para cá essa rua Beleza Depois a gente vai ocupando espaço cada vez mais Eu já estou pescando, ó A pescaria é real Já está acontecendo Tá, agora o que eu posso fazer? É Isso liberou para mim A escola Boa Estava esquecendo da escola Já vamos colocar a escola Tipo Aqui, ó Que aí está tudo concentrado aqui, né? As entregas Mas eu não sei se é uma boa ideia Deixar um de espaço só não Vou botar a escola aqui Talvez, ó Porque eu vou produzir papel aqui, ó Acho que eu vou fazer assim, ó Dessa forma a escola Ela tem acesso a todas as casas, né? Essa casa aqui Ó, tá vendo? Toda vez que você passa em cima de um Do edifício de entrega Ele mostra para você as casas Que ele está entregando, ó Então essa escola aqui Consegue entregar nas oito casas, ó Então vamos pegar aqui, ó É... Eu não preciso colocar nada aqui Eu só preciso entregar papel Então eu vou utilizar Esse mesmo local aqui Para colocar ainda a receita de papel Certo? Vamos pôr mais gente para trabalhar aqui Vou colocar cinco agora Para trabalhar aqui E eu preciso de uma entrega aqui De água Para poder iniciar essa produção do papel Ó, tá muito lenta a entrada de madeira Aqui, ó Então eu vou colocar um cara Só para entregar madeira aqui Agora direto aqui, ó Pimba E... E aí eu preciso de mais um aqui Entregando papel Né? Que vai pegar o papel Não consigo... Peraí Tá sem receita? Não, não tem receita aqui É só pegar e trazer Não, é aqui, pô Papel e entrega aqui Tá bom o contrário Aí agora eu preciso de pegar água Caramba Será que vale a pena botar o poço aqui? Porque eu poderia pôr o poço aqui do lado, ó O rate do poço ele fica mais lento, tá? Quando ele não tá perto de um bloco d'água, assim, ó Quando ele não tá perto de um bloco d'água Pôr o poço aqui mesmo, ó Pimba E aí ele já começa a encher automático, né? Esse é o rate que ele vai encher Mas é muito lento, mano Muito lento Esse aqui vai ser o rate de entrada Se eu cavar um buraco aqui E fizer um... Tipo um laguinho aqui Aí eu consigo puxar bastante água Eu já tenho liberado já a parte de Ferramentas Baixar terreno Vamos ver se funciona aqui Se eu colocar isso, tipo Aqui, assim, ó É isso Aí eu ponho o poço aqui Agora Meu rate de entrada de água é mais rápido, ó Fica até azul mais escuro aqui, ó Muito bom Aí eu coloco um cara aqui só pra entregar água Pega a água aqui E entrega aqui Aí eu já começo a produção de papel Esse cara aqui pega o papel Olha lá, já tá pegando E começa a entregar aqui E aí eu já começo a distribuir pontos De pesquisa Muito bom Lembrando que eu tô Numa corrida contra o tempo aqui, né? Tô numa corrida contra o tempo Por quê? Porque se eu não for atrás das pesquisas logo De... De fazendas, né? E de reflorestador Eu vou tomar um lock aqui no jogo, né? Eu vou ficar travado E já era, acabou Porque eu preciso liberar Se eu olhar aqui no menu de pesquisa Não, desculpa No menu de construção Aqui, ó Na parte de agricultura Eu só libero aqui, ó As plantações Depois que eu pesquisar agricultura E o plantio de árvore Eu só libero Depois que eu pesquisar reflorestador O colocar peixe é novo, né? Colocar peixe é novo Gasta 100 moedas vermelhas Se eu não me engano E agora a barraca de pesca Ela não pesca mais sem peixe à distância, tá? Então você tem que usar a sua barraca de pesca agora Na onde tem a peixe ao alcance Tá? E os locais onde tem peixe agora Ficaram bem mais, né? Ficou bem menos peixe, né? Eu posso dizer assim Por quê? Porque antigamente, tipo Um spot desse aqui de peixe aqui Tinha 800 peixe 900 peixe Agora não tem mais isso, tá? Acabou essa mamata aí Só que eles se regeneram, tá? Eles se regeneram Aos poucos eles vão se regenerando Olha lá O progresso da regeneração Ela vai mostrando ali, ó E aí ele entra de novo Tá? Mas cada spot tem a sua regeneração Eu não lembro se tem afinidade Tem afinidade? Não, não tem Padrão 12 mesmo 100% Para peixe Não está mostrando mais nenhum menu Antigamente era mais fácil de ver, né? É Não dá para ver mais afinidade, não Para eu poder fazer a primeira pesquisa aqui De De especialização Eu preciso Se eu não me engano Eu vou fazer processamento E eu preciso de logística intermediária, tá? Beleza Então já estou entregando folhas Olha lá Já tem 64 pesquisas Menu de pesquisa R aqui Vamos pesquisar primeiramente Carpintaria Para começar a produção das rodas, né? Então já me libera ali o celeiro Libera a oficina A calha Ai, está ficando Caustrofóbico o negócio aqui Vamos lá Edifícios Eu quero oficina Vou oficina aqui Certo? Com essa oficina aqui Eu vou trabalhar aqui Com o máximo de gente possível E a receita que eu vou produzir aqui Vai ser a roda, né? Que eu preciso dela Para evoluir o próximo estágio Acho que já dá para fazer Até a pesquisa da pedreira Aqui, ó Construção Dá para fazer Certo? Aí eu já libero a pedreira ali também Então essa pedreira Ela vai vir aqui Para cima aqui, ó Onde é que eu vou colocar Essa pedreira aqui? Ela cabe aqui? Não, não cabe Aqui ela cabe, ó Ó Aqui eu consigo pôr Nice Certo? Isso não atrapalha o posto, tá? Ele coloca ali por cima Uma Tipo um andame ali, ó E aí ele constrói por cima Não é um andame, né? É um alicerce, né Marcelo? E aí tijolo de pedra Certo? E aí os três que estão fazendo Entrega de pedra É Você Entrega aqui agora Você também Entrega aqui Deixar um entregando A pedra, né? Bruta que eu preciso dela Para algumas construções E o restante vai trabalhar aqui Com O tijolo de pedra Então eu preciso de um cara ainda Para trazer tijolo de pedra Para cá Para guardar, né? Começar a armazenar esse tijolo E deixar ele disponível Então traz a pedra para cá Beleza Estou cada vez pondo mais recursos aqui, hein? Aí na oficina Eu vou querer roda de madeira Então eu preciso de tábuas Então eu preciso fazer uma entrega de tábuas aqui Não tem jeito Acabou minha capacidade populacional Deixa eu tirar um daqui Tirar um daqui Vem para cá Já já volta minha capacidade Até porque vai aumentando o nível das casas E vai aumentando a minha população Aí você vai pegar madeira E vai começar a fazer essa entrega aqui Vai ser um pouco lento, né? Deixa eu colocar aqui já Não, por enquanto não dá para pôr a estrada ainda não Aí faz assim que aí você consegue Trabalhar melhor, ó Mesmo assim ela está fazendo a voltinha, né? Cabeçuda E aí fora isso O que mais que ela vai produzir? Eu já posso começar a fazer pano E aí o pano eu consigo já vender ele melhorzinho já, né? Começar a produzir esse pano então Então você para de entregar isso Entrega aqui Com a produção de pano Certo? Quanto falta para evoluir as outras casas? Ainda falta muito ainda Para subir o nível 52, 53 Está quase indo para o nível 3 já Essas casas aqui, ó Estou quase indo para o nível 3 De pesquisa Qual seria a próxima aqui? Processamento de ganho Tem a calha Calha é importante Eu preciso da calha e da logística básica, né? Preciso das duas A calha é importantíssima Inclusive Mas a gente tem que ir atrás do quê? Do reflorestador Aqui, ó Do florestador Para liberar ele Eu preciso da tecnologia nível 3 Só falta 3 tijolos Para fazer a pesquisa do reflorestador E aí eu já tiro das minhas costas Já um problemão, né? Que é acabar as árvores Aí eu já resolvo esse problema já Aí a agricultura Eu também preciso do nível 3 Eu já removo também outro problema Dá lá nível 3 Boa Aí já libera para mim a agricultura As pesquisas, na verdade De agricultura, florestador Barco Muito bom Cozinha E alfaiate Já me libera várias pesquisas aí Então eu vou liberar a calha Muito importante, né? Para iniciar o nosso processo aí de automação Tá liberada E processamento de grãos também, né? Por que não? Começar a produzir farinha já Depois a gente vai para o pãozinho Porque o pão O pão, galera O pão Ele vai garantir A nossa compra De terrenos, né? Porque a gente precisa comprar terreno Aqui então A gente precisa comprar esses terrenos Para quê? Para ir encontrando Os comércios Eu preciso Eu necessito De encontrar Pelo menos uma troca De minério de ferro Nesses iniciais aqui Vai ajudar muito Se eu não encontrar Vai atrasar para caramba Mas ok, né? Estamos aí para isso Esse era o objetivo É um desafio Bom, acho que é interessante Eu já ir direto para o reflorestador Aqui, ó Reflorestador custa 100 e 100 moedas Eu tenho Então eu paguei É meio caro Foi para 4 Os meus pontos de pesquisa Mas ele é importante Por quê? Porque ele aliado Com a pesquisa da calha Ele vai me dar Essa possibilidade aqui, ó Hum, encaixa certinho Aqui, ó Cadê? Aqui, ó Reflorestador aqui E aí ele já começa A pegar automático Então todo mundo Que está pegando madeira Eu já posso te retirar já, ó Essa galera aqui Que está pegando madeira Eu já posso remover Você está pegando madeira também Já posso remover Tanto é que eles estão tentando dar a volta E aí esse reflorestador aqui Ele já está já com a madeira ali selecionada Vamos aumentar aqui a quantidade de gente 4... Acho que 5 por enquanto Deve ser o suficiente, né? E aí eu preciso agora também do quê? Da logística básica Eu preciso de 30 livros Para fazer a pesquisa 30 de pesquisa Na verdade Para fazer essa logística básica Aí, ó Agora, pronto A logística básica Ah, não, eu pensei que não é mais, né? Hum, interessante Eles tiraram o agarrador da logística básica Onde que o agarrador foi parar, então? Ele já fica disponível Ele já está disponível desde o início, eu acho, então Porque ele não liberou, né? Ele já estava aqui, então Ele não é mais uma pesquisa Entre aspas aí Ele já é inicial, né? O agarrador parece que já veio inicial Então agora eu já tenho a calha disponível E aí eu posso começar a mandar madeira direto Para cá, para dentro Então Vamos colocar aqui 3 de altura, né? 1, 2, 3 de altura E aí eu vou colocar ele Aqui assim, ó Puxando para cá Certo? Não, mas Não, pô Pedra não Ah, tá É que ele entrou no lugar errado ali Tira daqui Vamos tirar Esse bloco aqui Que eu fiz caquinha Aí colocar a calha de novo Ela tem que sair para o lado de cá Aqui, ó Aí agora sim Eu tenho que colocar o agarrador De maneira manual Porque senão não sai Né? Aqui Agarrador Aí, ó Beleza Começou a entrar ali Automaticamente agora a madeira E aí O que mais que eu vou fazer? Eu vou trazer madeira também Para cá 3 de altura, né? 1, 2, 3 Aí essa madeira Ela vai vir para cá também, ó Assim Certo? Dá para aumentar a quantidade de gente aqui, né? Beleza 32 pessoas disponíveis Então agora eu já estou entregando De maneira automática a madeira aqui Esse cara aqui Ele não precisa Quem é? Era esse outro aqui, né? Que estava entregando Ah, esse aqui, ó Esse sai fora Esse aqui está pegando pedra Sai fora também Esse aqui está pegando pedra Sai fora também Não era para ele estar trazendo pedra para cá? Ó, madeira Tem um botão que mostra Que eles estão carregando É o Alt O Ctrl Que botão que é? Tem um botão que mostrava Que eles estão carregando Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui Ah, acho que não tem mais, não Só deletar aqui Só quando eu passo o mouse em cima O botão que mostra Das construções Eu acho que é o Ixi, agora Qual que é? Não, o J é para pegar item É o K L Ó, não é nenhum desses É o F O F mostra O que está sendo produzido O F Dá para deixar habilitado? Não, né? Quando aperto o F Ele some de novo Aí fora isso Tem a visão dos villagers, né? Que aí pelos trabalhadores Você consegue É... Ver O que que eles estão carregando Dá para ver assim, ó Não Não É, nenhum desses aqui mostra Nenhum mostra Tá bom Beleza Aí O que mais que falta? Esse cara aqui Está carregando pedra Também pode parar Esse aqui está colocando Aqui o material para dentro Tá O que que eu preciso Para fazer a melhoria Disso aqui? Upgrade Já tenho tudo, ó Então melhorar Pimba E aí já posso dar upgrade de novo Pimba E aí cada upgrade que eu dou Vai aumentando a minha área, né? Eu tenho mais áreas de ação, ó Do meu centro da cidade E agora eu posso o que? Eu posso dedicar uma especialidade já Vamos aqui no status, ó Especialidade Não, não Ah não Faltou a pesquisa lá da logística, né? Aqui Logística intermediária Putz Precisa de 100 moedas vermelhas Eu parei de entregar Pera aí Um cidadão de bem aqui Ele vai pegar o pano E vai entregar aqui, ó E aí eu começo a subir para valer Agora minha moeda é vermelha Agora vai ser bonito, ó Aí, boa Logística intermediária Beleza E aí com a logística intermediária Agora sim eu posso colocar uma especialidade em produção Processamento, na verdade, né? O que falta? Falta um moinho Droga Falta um moinho de cereais Moinho de cereais Mas eu posso pôr ele Por enquanto aqui, ó Botaria aqui por enquanto Pô, vou pôr uma fazenda, né? Então tá tudo certo Pôr a fazenda aqui atrás Provavelmente Pra começar a fazer essas entregas já Do material Inclusive já posso pesquisar A fazendinha Agricultura não Precisa de 100 livros, ó 100zão Pôr mais gente aqui, hein? Pra pegar madeira 7, 8, 9, 10 Agora sim, ó A velocidade de produção da madeira agora Agora eu vi vantagem Vamos lá Eu preciso evoluir agora aqui Processamento, ó Agora com o processamento Eu tenho 30% de chance De sair um item desses daí da lista Duas vezes Então vamos selecionar isso aqui Que aí vai aumentar minha chance de produzir farinha O próprio pão Tudo que tá ali naquela lista ali Eu tenho a chance aumentada Tá? Então eu gosto de começar com o processamento Então o processamento agora A chance tá aumentada Inclusive a tábua aqui, né? Tem a chance agora de produzir dobrado Olha lá, ó Tá marcando ali com a estrelinha Tem a chance de produzir dobrado Produzir dobrado não gasta mais recursos, tá? Ele produz dobrado Gastando a mesma quantidade de recursos Aí agora O que eu preciso? Eu preciso da fazenda Ah não Preciso pesquisar a fazenda primeiro Burro Pesquisar Agricultura Certo? E aí me libera a fazenda É... Terreno de cultivo E a pesquisa do pasto, né? Que o pasto vai ser muito importante já já Mas por enquanto Vamos... É... Automatizar A colheita Desse trigo aqui Eu vou pôr aqui, ó Assim E você sai fora Que você tá... Sai daí Que você tá gastando meu trigo E aí Esse cara aqui Ele vai puxar uma calha Que ela tem que bater aqui, ó Tem que entregar tanto aqui, né? Na verdade, ó Três de altura Três de altura Ele vai entregar aqui Só preciso fazer aqui Assim, ó Aqui Aí vamos botar aqui pra fazer farinha Certo? Começou a produção de farinha A farinha não escorre em calha, né? Lembrando Farinha não escorre em calha E aí eu preciso agora De uma calha Que vai puxar Acho que eu fiz errado Essa calha aqui, viu? Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou puxar outra calha aqui, ó Um, dois, três de altura Que ela vai Encaixar Aqui Dessa forma E aí eu vou tirar isso aqui E eu vou puxar Essa calha aqui Lá pra cima, ó Porque ela tem que sair primeiro aqui, né? Senão ele não Não respeita aí a linha reta Ó, eu consigo puxar Até aqui Certo? E daqui Eu consigo puxar Hum, é verdade Calha Vacilei agora, hein? Vacilei Pera aí Tem que respeitar a gravidade, pô Tem que ir por aqui, ó Tem que seguir esse caminho aqui A calha, ó Ela vem pra cá Até aqui Calma aí que eu já consigo Liberar ali, ó Acho que eu fiz errado aqui Ó, a perspectiva desse jogo É embaçada, viu? Seja, desce Tira aqui Puxa até aqui E daqui Puxa pra cá Nice Beleza Agora se eu der um pick item aqui Acho que volta ao normal, ó Letra J J Aí Boa Nice Beleza Entrega automática ali De cereal Né? E agora seria interessante Talvez uma entrega automática Também Da farinha Mas não tem como Eu fazer a entrega automática Da farinha Porque eu preciso de esteiras Pra isso E eu ainda não tenho Quer dizer, na verdade Eu até tenho acesso a esteiras É só eu pesquisar, né? Quer ver, ó Aqui, ó A de madeira Putz, eu não sei se vale a pena Usar a esteira de madeira, mano Ela é muito lenta Ela é muito, muito lenta É horrível Né? Eu gastaria aqui Uns recursos importantes Aqui no início Aqui Mas tá bom Vamos liberar aqui A de madeira E aí Ela já me dá acesso A fabricação disso, né? Então Vamos fabricar aqui, ó Tá vendo? Ela não faz parte, tá? Do processo de De produção Ó, ela não faz parte Então vamos Colocar ela aqui Pra produzir Eu preciso de duas tábuas E dois troncos Pra ela Vamos ver se eu consigo aqui Já fazer isso acontecer Enquanto isso Vamos colocar Eu tô produzindo rodas De madeira Eu tô E tô entregando Não, não tô entregando, né? Vacilei Ok Calma aí Que eu vou resolver isso agora Calma aí Houve um lápis aqui Por que que eu preciso começar A entregar as rodas? Porque Pra eu fazer a A O carrinho Né? O carrinho de carga Preciso de quatro Pra Quatro rodas Trabalhadores Agora sim Com quatro rodas Eu consigo colocar Uma carroça E aí Essa carroça Eu consigo pegar a farinha E entregar de quatro em quatro Aqui, ó Essa entrega Tem só um cara Trabalhando aqui, ó Botar mais gente Aqui na fazendinha Beleza Por que que não foi entregar lá? Pega a farinha E entrega aqui Agora foi, né? Aí, boa Entregou Tá subindo Minhas moedinhas tão subindo Já tem 251 de moeda vermelha Rapidão Certo E aí pra gente finalizar Esse episódio Já, né? Sem ter se afundado Aí na lama No jogo Né? Sem tomar um lock De graça Vamos colocar aqui A remoção automática Desse Aqui Desse algodão É B Fazenda Colocar ela tipo Aqui assim Eu já vou colocar Ela na beirola da água Já Dessa forma E ela consegue pegar Esse algodão Até aqui Pelo menos, ó Seria interessante Se eu conseguisse Colocar essa fazenda Aqui no lugar Dessa É, acho que é melhor Inverter, hein? Vou tirar isso aqui Tira aqui E aí eu ponho A fazenda aqui Ó Aí sim, hein? Põe a fazenda aqui E aí eu ponho Dá até pra tirar Essa árvore daqui, ó Remover recurso E essa aqui também E aí eu consigo Pô aqui Quem eu consigo Pô aqui? A oficina, né? A oficina vai aqui Agora Se eu colocar aqui Eu perco um de De algodão ali, ó Então eu consigo Pô a oficina aqui E aí eu consigo Fazer uma entrega Direta aqui De algodão Ó, três de altura Dois, três de altura Deixa eu só pôr pra colher O algodão Porque senão Ele não põe direto ali, ó Receita Ah, já tá colhendo assim, pô Por que que não apareceu ali Pra Pra remover Inventário Já tem dez algodão Ué, que estranho Aqui Um, dois, três de altura Pra entregar direto Ué, que doideira Vou ter que pôr o agarrador Assim Aí, ó Entrega direta Certo Boa E aqui agora Aqui Três de altura Um, dois, três Daqui pra cá Opa Você entrou lá E daqui Seguro o control, né Pra subir Obrigado, João Nunca esqueço E Aqui vai produzir pano E roda de madeira, né Tem que produzir a roda de madeira também Posso esquecer Acho que tá bom por enquanto, né Acho que pro primeiro episódio Já deu pra ter uma ideia aí Do que que vem Ó, eu já posso liberar Um local de troca já, hein Vamos liberar No primeiro episódio Já pra ver qual é que é Ó Comprar Pimba Hum, droga Spawnou logo a porcaria do templo Que sorte do caramba, hein É 100%, tá Mas se tiver templo Deixa de ser Tá lembrando que os templos Ele sempre vai ter Um templo de cada Em volta Do chunk inicial, tá Então eu dei um azarzinho Aqui no começo Pra gente começar bem Beleza Finalizar esse episódio por aqui Deu bom Tamo indo bem Já não tomamos o lock aqui Já tá de boa A gente se vê no próximo episódio Continuando essa bagunça aqui Valeu Falou Jogonda Lbye . Coa , Há Vê . . . . . . . What should it end, again and again, I feel it in ways if I...